Pois é, Romana, o Sonora Brasil, realizado pelo Sesc, na sua 15ª edição, traz pra cá um duo com o Toninho Ferraguti e o Alessandro Kramer, não é isso? Como é que é participar desse projeto, que tem até um tema, Sotaques do Fole, como é, Kramer? Olha, a gente tá fazendo esse giro pelo país, já na segunda etapa, né? O ano passado nós fizemos o Sul e Sudeste, e agora esse ano nós estamos fazendo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Então pra gente é uma experiência maravilhosa, porque a gente pode levar a nossa arte pro Brasil inteiro, né? E tocar em lugares que a gente jamais imaginaria tocar, por exemplo, a gente tocou na Floresta Amazônica, em vários lugares, no Pantanal, né? Isso é muito interessante. Agora a gente tá aqui em Parnaíba, e fora essa coisa da gente levar a nossa arte, a gente também conhece os lugares, conhece as pessoas, pessoas novas e aprende novas culturas, né? Isso é muito importante pra gente, tá sendo uma honra e um prazer muito grande. Pois é, a primeira vez que eles estão vindo aqui, e o Toninho vai falar um pouquinho mais, porque eles estão aqui por nada não. Hoje à noite vai ter a apresentação às 19 horas e meia, lá no Sesc, no Teatro do Sesc. Alessandro, o que vocês estão preparando pra gente? A gente, então, só completando um pouquinho o que o Bibi já falou, a intenção do Sesc com esses sotaques do Fólia é dar um panorama do instrumento hoje no Brasil, né? Somos em quatro grupos viajando pelo Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e sendo mostrada a música tocada no Sul, pelo Gilberto Monteiro, depois a música do Centro-Oeste com o Dino Rocha, que já passou por aqui, o Truvim, que ainda vai passar por aqui fazendo a música tradicional nordestina, tocada no Fólia de Oito Baixos. E eu e o BB Câmara, a gente vai fazer a música escrita pro acordeon, pro acordeon de concerto, né? A música que fica entre a música popular e a música erudita, né? A grosso modo, a música que saiu do salão de baile, a sanfona que saiu do salão de baile e foi pro palco, né? Então a gente vai estar tocando composições próprias, mas vai estar tocando também Radamés em Atlee, a Suíte e Retratos, que ele compôs e se dedicou ao Jacó do Bandolim. Ok, então aí tá o convite, hoje às 19h30, lá no Teatro do Sesc. Vocês não podem perder, até porque é uma oportunidade ímpar, porque a entrada é gratuita. Então você não pode perder essa. Enquanto isso, eles dão aqui uma palinha pra gente, não é isso? É, vamos trabalhar. E aí